Música Fala ai garoto canal, tudo bem com vocês? Vamos na área, estamos aqui começando com mais um vídeo do canal Galera, primeiramente, antes de começar esse vídeo Se inscreva aqui embaixo, deixa muito like Ativa o sininho, notificações, para não perder nenhum vídeo Então é isso, galera Quem pediu para mim gravar esse vídeo foi meu amigo Felipe Salve ai Felipe Galera, vou deixar o canal de Felipe aqui na descrição desse vídeo Primeiro link na descrição Vou deixar o link do canal de Alisson Games na descrição desse vídeo Segundo link na descrição Terceiro link na descrição Meu grupo do Whatsapp Então, é importante você ler a descrição Então, bora pro vídeo Galera, como vocês viram ai no título É... Como seria desse primeiro mês de recruta Então, vou falar aqui Três coisas só Que primeiro vem a seleção Depois a incorporação E por último, internato e instruções Mas também tem mais, claro Então, se vocês querem que eu fale mais Comenta aqui embaixo Que eu farei a parte 2 Então, vamos lá Primeiro de tudo Vem a seleção Que será o começo Onde terá que chegar cedo Porque, meu amigo Você sendo conscrito Chegar atrasado Pode dar adeus ao exército brasileiro Na seleção Eles vão olhar tudo Por exemplo Eles vão ver se o seu dinheiro É tão bom Porque, é... O soldado Quer dizer O exército Não vai querer você com o dente podre Nem pensar É... Vão olhar se você tem algum problema de saúde Porque, tipo, lá Eles treinam muito Que é o TFM Eles fazem muito TFM Então, vamos supor Você tem algum problema cardíaco Aí tá correndo lá Pá, pá, pá E não para Seu coração acelera, nego Fudeu, meu filho Você cai no chão lá Morre Quem vai ser o culpado? O exército brasileiro Então, é por isso que ele não quer Uma preocupação Ou uma culpa Aí depois Vem a comparação Onde você aprenderá A marchar Sentir Descansar Direita envolver Esquerda envolver Então, resumindo Vai ser ordunida Até vocês de uais, irmão Vai ser ordunida Até Muita gente na ordunida Caga pau Muita gente aí Na ordunida É... Não aguenta Aí Sargento Bora, seu bizonho Seu monstro Seu louco Bora, rapaz Eu quero ver Vibração aqui, viu Então, é isso, né Tem que fazer muita ordunida Porque quando você voltar Do... Do... Do campo básico Aí vai ter sua formatura Então, lá você não vai ter Não vai poder fazer nenhum erro Então, por isso que Ah, por que o exército não erra? Porque eles treinam direto, galera Todo dia treinando Todo dia Um exemplo da incorporação Vai estar todos em forma Fora do exército Do quartel Com camisa branca E calça Aí todos entram no quartel Machando Sobem no alojamento Troca de roupa E já volta fardado E por último Um internato Exilções O começo de suas manhã Será com som ao vivo Com alvorada Ah, Luan O que é alvorada? Galera Alvorada Será um som de uma corneta Vamos botar aqui Cinco da manhã Será um som de uma corneta Às cinco da manhã Que tocará Vai tocar um som, né? Eu vou botar aqui o som Aqui pra você Tá passando aí agora Um pedaço aí, né? Então O som da vorada É esse aí Que vocês escutaram agora Então, meu amigo Se você não acordar Você vai levantar Pra ter mais horas Aí tem gente que fala Ah, eu não quero ir pro exército Porque o exército bate muito Isso Ah Mas por que bate? Você só quer acordar dentro da manhã É preguiçoso Então, galera O exército Só vai bater Maltratar Aquele que é Rebelde e preguiçoso Se você se destacar bem Na partinha cruta Tipo Souber cantar Vibra muito Tem a garganta boa Você vai se destacar bem Então Chegue lá Vibre muito Cante muito Chega no campo básico Seja o primeiro a puxar a canção Então, bora dar continuidade Então Tô com a vorada Todos levantam Arrumam suas camas Vou fazer a barba Tomar banho E vestir o falamento Então, galera Tô com a vorada, meu filho Acorde Pode acordar Arruma um peixe lá dentro O que é um peixe? Peixe é um amigo seu, né? Arruma um peixe e tal E também E por último Pra nós finalizar Vai ter a instrução de tiro Com o FAO 7.62 Luan, o que é FAO? FAO é um fuzil Fuzil automático leve Ele é um 7.62 Que as instruções de tiro serão de manhã e à noite Vai ser 3% de tiro Tiro em pé De joelho e deitado Então, galera Você que vai se alistar Eu vou me alistar ainda Próximo ano Eu faço aniversário em janeiro Então, janeiro já me alisto Então Eu também sei Que o que eu quero É ser do exército Vou fazer a ESA Com o Fé em Deus O que é ESA? Escola saindo das armas Vou fazer a SPSEX O que é SPSEX? Escola preparadora Do cadete Do exército Então Se eu quero isso Eu tenho que estudar muito É o que eu tô fazendo Estudando muito Pra fazer a ESA Meus concursos Pra me seguir carreira no exército Porque, meu amigo Se o cara for Soldado E cabo Dentro do exército Você não vai ter carreira Só se você tiver Tiver um concurso Tipo No quartel Você só vai chegar Até cabo temporário E só Você não passa disso Ah, pode passar Se você tiver um amigo Muito De patente alta Tipo Um tenente E tal Então é isso Beleza Chegue lá dentro Vibrando E é isso aí Galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Se você não tem gostado Deixa aquele like Se inscreva aqui embaixo Vamos ativar a sininho De notificação Pra não perder o meu vídeo Então É isso aí Valeu Fui 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 Fui